Ainda me lembro E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei que todas as noites Tu vem se pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você Me lembro bem das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém por perto E eu mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei que todas as noites Tu vem se pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei que todas as noites Tu vem se pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu E eu sei que todas as noites Tu vem se pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é céu Então é�� Eu sei que nunca me deixou Eu sei quelee Quando eu tai Eu sei que non deus Eu sei que não é céu Eu sei que nem e culpando Eu sei que nunca me deixou Eu sei que não é cercado Eu sei que não é céu Eu sei que não é o teu Ê Falaram o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz Jesus E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei Mundo afora Mas não encontrei Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Espírito Santo Só tenho você Evadei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Nós temos você Nós temos você Como a dracma perdida Buscou pela casa Arrumou a casa Limpou a casa Que nos encontrou Que nos encontrou E agora Nada mais importa Nada mais importa Só o teu amor, Jesus Nada mais Nada mais Só o teu amor, Jesus Nada mais Eu voltei Tudo afora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você 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 Só tenho você Só faltava eu perceber Você Eu tenho você É só do Deus Só faltava eu perceber Eu tenho você Eu tenho você Madrugadas frias Tantas noites sem dormir O amanhã incerto Pensas que não estou aqui Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Bem juntinho Eu estou cuidando de você 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 Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Um mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas De tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sei que não te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo 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 O que eu tô fazendo com tua presença Eu sou o vaso mais honrada no azeite Não faz sentido estar exposto aqui Eu não sirvo pra decoração Tua presença é o que eu mais desejo Se estou rachado Se estou rachado pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar Eu quero carregar a tua unção O azeite no azeite no azeite no azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite no azeite no azeite no azeite E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio, cheio de ti Tua presença é o que eu mais desejo E se estou rachado pode me quebrar É que eu não sirvo pra decoração Eu quero carregar a tua unção O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio E eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu nunca encontrei ninguém mais belo Nunca me senti tão completo Se preciso ser quebrado inteiro Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero O azeite não acaba Se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba O azeite não acaba Se tem vaso tem azeite não acaba Eu não preciso estar exposto Eu não preciso estar exposto Aleluia Aleluia Os meus medos Eu deixo aos pés Estaltar todos os planos Meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Vem sobre nós Manda a tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que és santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés Do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar E declarar que és santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar O único nome O nome que salva O nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Manda a tua chuva Nesse lugar Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que és santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Aleluia Aleluia Morte não existe mais O meu Deus O meu Deus Venceu Você Lembra daquele momento Que tentou matar a vida E não conseguiu Você só viu o sangue Pensou o que tinha vencido O que tinha vencido O bem ali Você só viu os cravos Você só ouviu os estalos Mas não acabou ali, não Jesus 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 Não se despediu De mim Jesus Não se despediu De mim Jesus 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 Não se despediu De mim Jesus Não se despediu De mim Jesus Aleluia O sangue que você viu Corre nas minhas veias A dor que ele sentiu Foi pra livrar a minha O escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixou pra morte E a carta que eu deixo pra morte é Detelestai Jesus Vive Jesus Reina Jesus Corre Nas minhas veias Jesus Vive Jesus Reina E Jesus Corre Nas minhas veias Detelestai O sonho que você viu Corre nas minhas veias A dor que ele sentiu A dor que ele sentiu Foi pra livrar a minha O escuro pensou que reinou Mas Jesus tirou o trono dele E a carta que eu deixo pra morte é Detelestai Jesus 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 Reina Jesus Corre Nas minhas veias Chegou Jesus 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 Reina Jesus Corre Jesus 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 Nessa canção nós estamos diante de um cenário de cruz Jesus está na cruz E a morte está até tentando festejar E na Bíblia a morte vai tentar festejar algumas vezes Achando que venceu Mas ela vai ser interrompida E você vai saber porquê A viúva de Nain estava indo levar o seu filho que estava morto E quando o enterro estava acontecendo na cidade Alguém apareceu no portão da cidade É Jesus, ressuscita o menino A filha de Jairo estava morta Então a morte celebra Eu venci Mas Jesus entra na casa e diz Talita, fome Também Lázaro estava morto há quatro dias A morte celebrou no primeiro Celebrou no segundo Celebrou no terceiro Celebrou no quarto Mas Jesus chega na cidade E quando ele chega ele diz Lázaro, vem pra fora E a morte perdeu mais uma vez E enquanto a mim E enquanto a você Jesus estava na cruz E a morte celebrou Eu venci Mas de repente Uma voz gritou mais alto De De Teletai Ai Jesus Teletai Tá consumado Tá consumado Ai Apocalipse 1, 17 E ele pôs a mão direita sobre mim E disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro Eu sou o último Eu estou vivo Já estive morto Mas agora eu estou vivo Porque peguei as chaves da morte E do inferno Então morte A gente tem um recado Tu perdeu Porque Jesus Venceu 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 Jesus Reina E Jesus Corre Diga Teletai 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 Diga sim Jesus Jesus vive Jesus Jesus Corre Teletai 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 Pelo amor de Deus Joga a mão lá em cima E canta Teletai Jesus Jesus Reina Jesus Corre Teletai As minhas fé Vai Vai Jesus Reina Ele reina Sobre Belém do Pará Ele reina Sobre todos os estados do Brasil Ele reina Sobre o mundo Ele reina Sobre as nações Ele reina No céu Na terra E debaixo da terra Se você tá comigo Aplauda o nome dele Aplauda o nome dele